Educação se aprende e se ensina. Os professores merecem todo o nosso respeito. Semear o conhecimento é algo vital para nós. Parabéns, professores! A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Uma homenagem da Rede Selinalta de Comunicação. Tudo bom começo, tenha um bom professor.